Olá meus amigos, minhas amigas, e aí, já se inscreveu no canal? Ainda não? Fala lá, se inscreva, Pablo de Belo, a Hora da Verdade. Você deve ter uma pergunta, o que é isso Pablo? Que lugar é esse? Não, meus amigos, não estou falando da Amazônia não, estou falando aqui mesmo de Janaúba, Jardim Imperial. Pois é, com essas chuvas abençoadas que Deus tem nos dado, infelizmente, nem todos os lugares estão preparados para recebê-las. E um destes é o bairro que infelizmente tem sofrido demais nas mãos dessa atual administração, que tem realmente, infelizmente, falado muito e feito quase nada. Começaram um calçamento, começaram a botar alguns blocos lá, o que a gente chama de bloquetes, mas não deram continuidade. E o problema é que isso tem trazido sérias consequências, porque quando você começa a mexer com a obra, quando você começa a mexer com o local, você desestrutura o ambiente, você mexe com a rua e prepara ela para poder receber um calçamento e não dar continuidade, ela fica pior. E aí vocês veem as imagens, imaginem vocês saírem de casa para trabalhar e se deparar praticamente com uma lagoa na porta da sua casa. Imaginem para quem trabalha de bicicleta, para quem trabalha a pé, para quem trabalha de moto. E vocês vão ver na sequência algumas imagens, se tiver criança aí assistindo, eu peço até para tirar, porque são imagens fortes de pessoas que tiveram ferimentos graves ocasionados por quedas, por quedas, ao tentar transitar nessas ruas aí. Vocês vão ver agora, por exemplo, a mão machucada de pessoas que tiveram ferimentos. E tudo isso, o ferimento foi a pessoa que teve o descuido? Não, é porque o bairro Jardim Imperial, gente, ele está intransitável. Como é que você começa uma obra que anunciaram aí que tinha uma fábrica de blocos agora e que ia calçar a cidade toda e não sei o quê. E aí, de repente, gente, Janalbo, eu tenho dinheiro demais, Janalbo, eu tenho recurso. Eu fico impressionado como que você não consegue calçar a cidade com a fábrica que diz que estava aí já a todo vapor, que inclusive até sugeri que colocasse mão de obra de presidiários, porque é uma forma até de incentivá-los a trabalhar. E economiza-se também na folha de pagamento, não é? Porque eles trabalham para receber desconto na pena. Vocês não precisam pegar criminosos de alta periculosidade, não. Você pega gente, pequenos delitos, enfim, para poder trabalhar e dar retorno para a cidade. Eis aí a situação que a população está vivendo. Infelizmente, caindo, se machucando, se ferindo por conta das condições que se encontram aí no Jardim Imperial. O Jardim Imperial, só para você se situar, é Janaúba. Na realidade, ele faz parte do Ribeirão do Ouro. É um ambiente onde foram construídas excelentes residências. Muita gente boa por ali. E que foi alvo de muita campanha política. Porque, pelo fato de já ter várias ruas, uma situação realmente de calamidade pública. Tem ruas lá que tinham buracos que, se você entrasse de moto, você não saía de dentro, não é? E aí, claro que, na hora da campanha, se promete mundos e fundos e não dá conta de cumprir. E quando não se dá conta de cumprir, vira esse escambau, está aí. É a situação lamentável de pessoas se ferindo, se machucando por conta que não conseguem sair de casa. Acidente de moto, de bicicleta. Teve até gente aí a pé que sofreu um acidente. Isso tudo eu recebi hoje. Vocês vão ver aí mais uma imagem de outra pessoa machucada. Isso, gente, é só a pontinha do iceberg. Eu não estou mostrando toda a realidade. Isso eu estou mostrando de um bairro. De um bairro só em Janaúba, que está passando por esta situação, que é o Jardim Imperial, que começaram a fazer o calçamento de blocos, que eu achei espetacular a ideia. Parabéns. Mas aí, de repente, a prefeitura paralisa, não dá continuidade. Ah, por causa das chuvas. Não, mas blocos, gente. Deu um dia de estiagem. O gol, a gente tem uma semana, às vezes, de estiagem. Dá para fazer, sim, que blocos, a terra estando bem preparada, você consegue fazer a colocação deles muito bem, sendo bem feita, claro. Não vai fazer de qualquer jeito, o encaixe. Dá para fazer. Não é igual o asfalto. O bloco, não. O bloco é muito tranquilo. E aí, vocês vão ver mais gente que se feriu, pesa. Olha, para você ver, gente. Imagem. Vocês me perdoem ter que ficar publicando esse tipo de imagem, mas só para vocês terem ideia da gravidade, o que essas pessoas estão passando. Agora, imagine você sair seis e meia da manhã de casa para trabalhar e você se depara. A cidade, às vezes, está uma semana sem chover, mas ainda as poças de lama continuam na porta da sua casa e você vai sair de moto, cai, se machuca, quebra moto, e ainda tem prejuízos não só financeiros, mas também na sua saúde física. E sem falar no estresse, porque aí é uma situação que você está vivendo, está lá o IPTU da prefeitura cobrando de você todos os dias, chegando às cartinhas que não falham, e você olhando para aquela carta de IPTU, aquela cobrança e fala, meu Deus, eu vou pagar imposto, já pago tanto imposto, e agora é a situação desse pé, dessa perna, dessa pessoa que se feriu aí tentando sair do bairro Jardim Imperial. E a resposta da prefeitura. A pessoa fez uma saudação, olá, tudo bem, para o número de contato da Secretaria de Obras, para saber se havia previsão de término da obra. E aí a resposta que todo mundo já imaginava, sem previsão. Ou seja, começaram a fazer o calçamento no bairro Jardim Imperial, que merecia ser tudo calçado, que seria um cartão postal, até mesmo politicamente falando, para o prefeito. Mas é umas questões, umas burocracias, umas coisas bobas que atrasam o município, sem qualquer necessidade. E a gente tem que ficar expondo isso aqui, cobrando, porque esse é o papel da imprensa. A imprensa tem que ser livre, ela tem que ter liberdade para cobrar, para exigir, e cobrar de quem é competente para poder fazer acontecer. De quem é competência? Do município de Jardim, da prefeitura, Secretaria de Obras, onde tem que dar o mínimo de condições para que as pessoas possam trafegar naquele bairro. Gente, quando é período de chuva, não precisa ser muita chuva, não. O mínimo possível de chuva, já acontece o pior. E aí vocês veem, a pessoa simplesmente responde aí, em nome da Secretaria de Obras, isso é uma das ruas Amâncio Barbosa, da Fonseca, a gente tem outras e outras que começaram, e eles falam simplesmente, não tem previsão. É uma situação que está registrada aí para vocês verem, em fotos, imagens e vídeos, para não dizer que é o jornalista que está implicando, é o jornalista que está implicando, não tem nada de implicação, gente. Nós estamos fazendo aqui o nosso papel, que é de cobrar, de exigir, para que realmente a prefeitura faça o seu papel, que é de executar, que é de dar continuidade, que é realmente de pavimentação, que é de calçamento, que é de dar condições às pessoas do mínimo que é um calçamento. O mínimo. Isso aí não é nada, não, gente. Isso é coisa de, sabe, assim, mais do que obrigação. E aí a gente, eu estava todo entusiasmado, eu fiquei sabendo que estava calçando aí o Jardim Imperial. De repente, para a obra, a cidade toda esburacada, cheia de lixo, e aí a situação. Legenda Adriana Zanotto